Sempre que o meu marido olha para o lado, quando saímos, logo me estresso e fico cheia de ciúmes. E isso acontece mesmo em situações simples. Como venço esses ciúmes? Uma mulher desejável, ela é segura dela mesma. Ela entende, pode haver um milhão de mulheres bonitas ao redor do meu marido, mas ele escolheu a mim, ele é meu marido. É claro que se ele se portar de forma indiscreta com outras mulheres, são outros 500, é outra pergunta, é outro assunto. Ok? Mas a pergunta dela aqui se refere à insegurança que ela tem que o marido não pode nem olhar para o lado. Quer dizer, ele tem que usar as viseiras de cavalo para onde ele for. E olhe lá, porque aí ela vai implicar que ele está olhando para frente. E não tem sentido, né? Porque se você for pensar, amiga, você sabe que tudo que é bonito, tudo que tem beleza ou que chama atenção, infelizmente não tem como você não olhar. Você olha. Os olhos querem ver. Os olhos estão sempre querendo ver mais, coisas bonitas, coisas que chamam atenção, brilho, cores. Tudo chama atenção nos olhos. Então, não é inteligente você achar que o seu marido, ele não possa olhar para ninguém. Até se uma mulher bonita passar, dele não poder olhar, porque você olha. Você olha. Não é que ela notou que ele estava olhando. Todas as mulheres olham quando uma mulher bonita entra numa sala, né? Então, não tem como não olhar. O erro é se ele olhar e querer aquilo. Se ele olhar com outras intenções. Se portar de maneira indiscreta. Mas se a pessoa olhar, você ver uma pessoa bonita, você ver um animal bonito, você ver uma flor bonita, você vai olhar. É a mesma coisa. Quer dizer, quando a mulher, ela é insegura, ela acha que qualquer mulher pode tirar o lugar dela. Qualquer mulher pode chamar mais atenção que ela, entendeu? Então, por isso é que elas têm ciúmes. Então, nesse caso, o problema não está nele. O problema está nela, na insegurança dela. Na sua insegurança, amiga. O problema está com você. Então, em vez de você se estressar e ficar brigando com o seu marido. Por que você olhou? Por que você olhou? Por que você olhou? Por que você olhou? Eu lembro de um caso que ele, quando ele andava no shopping, ele tinha que olhar para cima. E mesmo em cima, às vezes, tinha um andar de cima. Ele não podia olhar para lugar nenhum. Porque ele não podia olhar para lugar nenhum. Então, o problema não é ele. O problema é você. Então, em vez de se estressar com ele, estresse-se ou gaste a sua energia mudando você. Investindo na sua autoconfiança. No seu valor próprio. Reconhecendo o valor que você tem como mulher. Então, isso vai muito além de você ter um cuidado, por exemplo, com a sua aparência, com o seu corpo, você se cuidar bem, para que o seu marido também tenha olhos, perceba você. Note você. Ele note que você se ama tanto que você se cuida. Então, mas vai muito além do cuidado externo, com o cabelo, com a roupa, com tudo mais. Isso, principalmente, atinge o seu interior. Você reconhecer que você tem um valor como pessoa. Você tem um valor porque você tem talentos. Você é uma pessoa que faz a diferença. Você é importante na vida de muitas pessoas. Inclusive, na vida do seu marido. Você reconhecer que você tem um valor como mulher, como esposa, como mãe, como filha, como uma funcionária. Você tem valor para diferentes pessoas e diferentes situações, especialmente diante de Deus você tem esse valor. Então, invista nesse reconhecimento de valor próprio que você vai ver que esse ciúme vai desaparecer. E outro resultado mais importante, que é o que você realmente quer, é que ele, seu marido, vai começar a te notar muito mais. Porque essa autoconfiança é a característica mais sexy que a mulher tem.